E já que a gente falou dela, vamos aproveitar esse lustre presença para encerrar o programa de hoje, Inesita Barroso. A gente vê agora um musical de 1969, mais de 10 anos antes dela surgir nas telinhas do Viola Minha Viola. Dizem que é o Bergami, Lampião de Gás. Lampião de Gás, Lampião de Gás, quanta saudade você me traz. Lampião de Gás, Lampião de Gás, quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada, que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada. Paleta branca, calça apertada, subiu o boquê, do diabolo, me dá foguinho, vai no vizinho.